Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Wesley do Vibral Bag Brasil e sejam todos bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do Vibral Bag Brasil. Hoje é dia 11 de março de 2019. Os nossos convidados desta noite é o John Costa de Araújo, de Belo Horizonte, consultor na Valsp, e o José Ronaldo da Costa, consultor na Vemmer. E a gente vai conversar hoje sobre Vissan, uma introdução à Vissan, vamos falar um pouco de Vissan Red Nodes. O Ronaldo vai falar também um pouco sobre VxRail, sobre hiperconvergência, tudo que a gente pode alcançar com a hiperconvergência junto com o Vissan. Antes de a gente iniciar e passar a palavra para os apresentadores da noite, a gente vai passar pelos recados de sempre. Bom, só para lembrar a todos, a gente está no Facebook, barra Vibral Bag Brasil. A gente também está no YouTube, sempre que a gente termina os vídeos, as lives, a gente faz o upload dos vídeos no YouTube. Então vocês podem acompanhar esse episódio depois lá e todos os outros que a gente já fez sobre diversos assuntos. A gente também está no Twitter, arroba Vibral Bag Brasil, lá onde a gente é a nossa principal fonte de comunicação com a galera, onde a gente fala sobre os próximos episódios, avisa sobre os episódios que estão vindo. Então é legal seguir a gente lá e sempre acompanhar. E a gente também está fazendo as lives no Facebook, então você pode acompanhar também pela nossa página, facebook.com.br Vibral Bag Brasil. A gente tem o Call for Papers, a gente pede para o pessoal que se estreva no Call for Papers, venha apresentar alguma coisa com a gente, conversa com a gente, é fácil de encontrar a gente no Telegram, por e-mail. Todo mundo tem alguma coisa para compartilhar, não precisa ser necessariamente de virtualização, não precisa ser necessariamente de vermelho. A gente está sempre aberto a novos assuntos, assuntos aderentes, interessantes. Pode ser aquele problema que você pegou lá no seu trabalho e conseguiu resolver, pode dar uma apresentação. Então não sejam tímidos, apareçam aí com a gente para ajudar, que é sempre bom a gente ter mais gente apresentando. Saiu semana passada o resultado da nova classe de 2019 do Vexpert, né Valdecer? A gente já tem a nova galera aí de 2019, né, do começo do ano. Exatamente, foi um trabalhão aí, a gente conseguiu, aumentamos o número de brasileiros no programa agora, são, se eu não me engano, 50 ou 51. A gente teve um salto bastante bom, bastante considerável aí. No ano passado eram 40, esse ano são 50 ou 51, então cresceu legal. Eu acho que vai crescer ainda mais. E também, assim, bem aderente ao assunto que a gente vai falar hoje, né, a gente tem um novo grupo no Teledran que a gente criou, só para a gente falar só sobre Vissan, né, sobre a tecnologia, sobre o que está, como ela está evoluindo, falar também sobre toda a parte de convergência, tudo que a gente vai conversar aqui, a gente sempre está conversando também no grupo, então é legal se o pessoal puder entrar lá e a gente trocar ideia, é sempre bacana. Então, eu vou passar o controle para o John, que é ele que vai começar a fazer a apresentação falando sobre Vissan. Só um minuto aí, John, já passo para você. Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o John Costa, tá? Hoje nós vamos falar aí sobre um assunto que está na crista da onda aí do mercado, que é a infraestrutura hiperconvergente, tá? Alguns já devem me conhecer aí, por causa de um treinamento que eu lancei aí há um tempo atrás, tanto no YouTube quanto na Udemy, né? Então, de vez em quando aí estou lançando novos vídeos no meu canal do YouTube, né? Esse ano, se Deus quiser, vão sair vários vídeos com relação à infraestrutura hiperconvergente, principalmente falando sobre Vissan, tá? Então, vamos iniciar aqui essa apresentação que tem um teor teórico e um teor um pouco prático, tá? Hoje eu trabalho numa empresa que se chama Valspe, aqui em Belo Horizonte, onde eu sou o consultor da área de serviços, tanto na parte de pré-venda quanto na parte de implementação. Algumas pessoas já devem ter visto essa apresentação, né? Que eu gravei ela tem poucos dias aí no meu canal no YouTube, mas eu vou iniciar ela novamente, porque aqui vai ter um tete-a-tete melhor. Então, caso tenha alguma dúvida, então a gente vai poder responder aí ao vivo. Então, eu também não vou me delongar muito nos slides, não vou me alongar muito, ok? Porque são vários slides, tá? Beleza, John. Hoje eu estou aí. Então, vamos lá. Minha certificação de VMware, da parte de Vissan, de virtualização de servidores, minha especialidade em Vissan, ok? O treinamento que eu tinha falado para vocês, tá? Na Udemy. E vamos lá, vamos falar então rapidamente aqui, uma base de conhecimento rápida. Hoje se fala-se muito em SDDC, né? Que é o Software Defined Data Center. Então, se é um data center definido por software, tudo abaixo desse data center definido por software, também deve ser definido por software. Assim como o Visfir virtualiza máquinas virtuais, que é o SDC, que é o Software Defined Compute, nós temos o SDS, que é o Software Defined Storage, no qual o produto em si é o Vissan. E também temos o SDN, né? Que é o Software Defined Network, onde o produto que a VMware entrega para o mercado é o NSX. Então, para fortalecer aqui o conhecimento, hiperconvergência sempre vai trabalhar com SDS, Software Defined Storage. Falou de Vissan, estamos falando de SDS, falou de Vissan, estamos falando de HCI, que é Infraestrutura Hiperconvergente, beleza? E o nosso tema hoje é falar sobre Vissan e falar também sobre a Infraestrutura Convergente, beleza? Então, vamos lá. Atualmente, hoje no mercado, nós temos aí duas TIs. A TI tradicional, ok? A TI tradicional, ela é composta por três pilares, certo? Então, aqui tem um pilar de virtualização, né? De virtualização, aonde temos os nossos equipamentos físicos, que são os servidores, sejam eles servidores de rack, blade ou torre, ok? Então, para se montar um ambiente de alta disponibilidade, além dos servidores físicos, é necessário que temos um armazenamento compartilhado entre esses equipamentos. E esse compartilhamento é o Storage. Esse Storage, ele pode ser Fiber Channel, ele pode ser a SCSI, ele pode ser SAS, o que for. E normalmente, para atender essa SAN, necessita-se de um switch. Exemplo até mesmo do switch Fiber Channel. Se nós temos um Storage Fiber Channel, necessitaremos também de um switch Fiber Channel. Então, essa é a nossa TI tradicional. Como todos conhecem aí, é uma TI boa, é uma TI bacana, mas ela está sendo já substituída pela TI hiperconvergente. E qual que é a ideia da TI hiperconvergente? É eliminar esses dois pilares. Eliminar a figura do Storage físico e eliminar a figura de um equipamento de rede dedicado para armazenamento de dados, ok? Então, a ideia da infraestrutura convergente é fazer a unificação, tanto de computação, armazenamento e rede, ok? Sendo que isso vai ser dividido da seguinte maneira. Nós teremos servidores no qual os discos estarão localmente nesses servidores, ok? Como não vai existir a figura de um Storage, é como se estivéssemos tirando os discos que estão nesse Storage e distribuindo eles nos demais servidores da nossa infraestrutura, né? Então, servidor e Storage em um único equipamento e, obviamente, iremos precisar da rede, obviamente, porém, não será uma rede dedicada para a SAN, e, sim, uma rede para comunicação de dados, tá? E isso implica em quê, né? Custo menor. Por que custo menor? Hoje, para se adquirir um Storage de alta performance, um Storage atingindo aí seus 100 mil IOPS, teremos que evoluir para um Storage all-flash, né? Um Storage all-flash hoje não é barato, principalmente porque, a partir do momento que você tem que fazer a renovação de garantia desse Storage, você vai ver que é cara. Outro quesito, upgrades, upgrades de espaço. Se você precisar fazer um upgrade de espaço nesse Storage, provavelmente você vai comprar ou discos separados para completar a gaveta, ou irá adquirir uma nova gaveta de discos. Sendo que essa nova gaveta de discos é praticamente o mesmo preço de um Storage novo, tá? Então, com relação à hiperconvergência, nós temos esse benefício, dependendo, obviamente, do tamanho do projeto, ok? De ter um custo menor. Porque, como são HDs padrão de mercado, servidores padrão de mercado, é fácil, porque o mesmo HD hoje que se utiliza na Dell, utiliza-se no servidor da IBM, da Lenovo, da HP, porque o fabricante é um só. Então, vai ter a Seagate, vai ter a Toshiba, vai ter a Samsung, na qual está aí fabricando esses discos, sejam eles discos mecânicos ou sejam eles SSD, ok? Então, a ideia da TI hiperconvergência é fazer a unificação, tendo como um dos benefícios o custo menor, tá? Escalabilidade granular. Por que escalabilidade granular? Eu posso aumentar somente discos. Se eu tenho um servidor com 10 discos em cada servidor, eu posso comprar mais 5 discos para cada servidor. Eu não preciso comprar um servidor a mais cheio de disco. Então, a escalabilidade é granular. E o gerenciamento simplificado. Uma vez que você já tem a experiência de trabalhar com infraestrutura, de virtualização, utilizando o VM ou o VSF, você vai gerenciar um ambiente de hiperconvergência muito mais fácil. É muito simples trabalhar com o VSAM. E a ideia do gerenciamento simples, por quê? Você vai estar eliminando a camada de storage e vai estar também eliminando a camada de rede. Então, você vai ter um gerenciamento muito mais simples e unificado na TI hiperconvergente. Então, de forma mais minimalista, a gente tem servidores físicos, temos a conectividade e temos o armazenamento. E a ideia disso é fazer uma consolidação em apenas um equipamento ou mais de um equipamento, onde nós teremos armazenamento, rede e servidores. Então, vamos seguir aqui. Com relação à TI tradicional, ela pode ser complexa e pode ser rígida para fazer esse gerenciamento. Caso aconteça alguma falha em alguma máquina virtual aqui, essa máquina virtual pode ser identificada o problema pelo administrador da infraestrutura virtual, como também pode ser identificado o problema pelo administrador de rede. E assim, consecutivamente, caso o administrador de virtualização nem resolva nenhum de rede, o administrador de storage pode entrar na jogada. Mas isso aqui pode virar um loop infinito. Então, a ideia de você ter uma TI hiperconvergente é simplesmente para facilitar esse gerenciamento. Está bem? Isso aqui é um exemplo de um troubleshooting realizado em um ambiente no qual o storage ele é iStuzz. Ok? Então, temos essa opção aí. Tá? Vamos lá. Ô, John. Oi. Antes de você continuar, tem uma pergunta já do Lucas. Ótimo. Ele perguntou assim, talvez você vá falar sobre isso mais para frente, para quem está começando os estudos relacionados à VESAM, qual material você indica relacionado ao assunto? Sobre LAB, como podemos iniciar o laboratório? Qual o hard inicial é indicado? E também algumas perguntas sobre licenciamento. Quais as licenças existentes e a média de valores? Show de bola. Eu tenho tudo isso aqui para falar para vocês. Eu vou falar então só desse slide, para não embolar muito o meio de campo do pessoal. E após eu fazer a apresentação desse slide aí, eu vou falar então dessas dúvidas que ocorreram. Porque esse slide agora no qual nós iremos falar vai ser propriamente do VESAM. Beleza. Esse é um slide que vai estar focado agora no produto da VMware que faz aí a nossa hiperconvergência. Certo? Então vamos lá. Rapidamente, para que se haja hiperconvergência no ambiente utilizando o produto da VMware, nós iremos precisar do virtualizador, que é o VESFI, e também iremos precisar da licença do VESAM. O VESAM não é um produto, o VESAM não é uma máquina virtual, o VESAM não é um appliance. O VESAM está embarcado dentro do kernel do VESFI. Ok? Então o VESAM está embarcado dentro do VESFI. É uma caixinha na qual eu vou habilitar, e aí a mágica da hiperconvergência vai acontecer. E qual que é essa mágica? Exemplo. Nós temos aí três servidores. Servidor 1, servidor 2 e servidor 3. Cada um desses servidores com dois discos. Certo? Uma vez que esses discos estão locais, e eu habilito o VESAM no meu ambiente, esses seis discos se tornarão apenas um único armazenamento, que é o armazenamento do Data Store do VESAM. Ou seja, todos os discos irão se comunicar com todos os discos de todos os servidores. Então, quando se habilita o VESAM, nós criamos um único pool de armazenamento, onde a máquina virtual é distribuída em todos os HDs, de todos os hosts. Ok? Então, foi o que a gente acabou de falar aqui. Funciona em qualquer hardware padrão de mercado x86. Vai trabalhar com hardware da HP, IBM, Dell, Lenovo, Supermicro. Ok? Então, são hardwares homologados, estão na HCL da VMware, e vai funcionar aí em qualquer servidor x86. Com relação à escalabilidade, dependendo do servidor que você tiver para trabalhar a hiperconvergência, nós conseguimos colocar até 24 discos de 2,5 polegadas em apenas um servidor. Ok? Hoje temos SSD que varia de 100 GB até 7 TB. Ok? Em apenas um único SSD. O gerenciamento disso aí tudo não tem a figura de RAID, não tem a figura de RAID 1, não tem a figura de RAID 5, RAID 6, RAID 60, RAID 50. Esquece isso. Como é que o VESAM fornece a segurança de armazenamento para o nosso ambiente? Através de políticas de armazenamento. Mais para frente a gente vai falar sobre essas políticas de armazenamento, que podem trabalhar como se fosse o RAID 1, que é o FTT igual a 1, trabalha-se com o RAID 5, ok? Para ter uma melhor economia de espaço e eficiência de espaço, ok? E é totalmente integrado aí a pilha de gerenciamento da VM. Então, respondendo as perguntas aí, não sei se eu vou lembrar de todas, mas como é que eu comecei a estudar a VESAM? Cara, como eu trabalho em um parceiro, eu já cantei a pedra, eu quero fazer um treinamento, ok? Então, o treinamento hoje oficial da VM é um treinamento que custa aproximadamente 1.100 dólares por 3 dias de treinamento, ok? Obviamente que antes eu fiz algumas pesquisas em sites gringos para que eu pudesse aprender um pouco mais sobre a ideia de uma infraestrutura hiperconvergente, tá? Com relação ao laboratório, é um pouco pesado, tá? Uma vez que você queira simular um ambiente de hiperconvergência no seu ambiente, cara, você vai precisar de subir pelo menos 3 hosts ESXi. Porém, cada host ESXi vai ter que ter no mínimo 8 GB de memória RAM, tá? O VESAM não consegue habilitar o VESAM em um ambiente com menos de 8 GB de memória RAM. Então, você precisa de uma quantidade de memória razoável. Um computador com 32 GB de memória dá? Dá. Dá para fazer um laboratório de 3 a 4 hosts, ok? É importante que nesse laboratório tenha SSD, cara. Porque você fazer um laboratório utilizando um disco mecânico de 7200 RPM, por mais que seu processador seja top, por mais que sua memória seja DDR4 de altíssima velocidade, o seu gargalo vai impactar diretamente no disco aí, tá? Com relação ao licenciamento, o VESAM, ele tem algumas versões de licença, ok? Que é a versão Standard, Advanced e Enterprise Plus. A licença não é barata, a licença é cara e a licença é por processador, ok? Não, não é cara a licença, João. A licença, ela custa o que ela custa. Não é caro. Exatamente. Exatamente. Não é caro, gente. Não bota preço nas coisas. Mas, assim, é caro de custo. Posso dar uma complementada? Então, corta aí, corta. O principal, além de valor, uma das principais funcionalidades que o VESAM tem, e que custa, aí vou botar preço igualzinho ao Val e vou falar o contrário, que é infinitamente barata, são soluções de resiliência multisite, aonde com um custo muito inferior a histórias de replicação síncrona, e quem trabalha, inclusive a gente já viu um ambiente como esse, sabe que o gigabyte custa muito caro, inclusive até, no final eu vou ter uma mini, eu vou mostrar um slide sobre isso, na parte de VX-Rail, o custo é infinitamente superior. Mas, realmente, tem custo e tem valor. Ok. O valor, o valor da licença eleva-se ao custo que ela propriamente custa, né? Realmente, o valor oferecido pela licença eleva. E só para complementar um pouquinho sobre Lab aí, né? A gente tem o Hands-On Labs da Vemur, tem um ambiente próprio lá, pessoal, para testar direto o Vissan lá. É um ambiente muito bom, é muito legal a plataforma. Então, assim, às vezes, o tempo que você vai perder para... É muito legal fazer do zero, mas o tempo que você vai perder para fazer isso, às vezes, você quer ver como funciona. Use o Hands-On Lab da Vemur, que também é um ambiente bem legal para você ver como funciona o Vissan e todas as funcionalidades. É verdade. Cara, uma das coisas que eu mais acho legal na aquisição de um projeto de hiperconvergência é você propriamente desenhar o projeto. É você entender a necessidade do cliente com relação ao armazenamento líquido que ele gostaria de ter e com relação ao número de IOPS que a gente gostaria de entregar para esse cliente. Eu não falo muito nisso nessa apresentação, mas eu vou fazer alguns vídeos aí futuros justamente para falar dessa parte de projeto de ambiente de hiperconvergência. O que você precisa levantar para que você possa iniciar um projeto de hiperconvergência? Porque trabalha-se muito com relação à mistura de discos, tanto discos mecânicos com SSD. Então, dependendo da mistura que você faz, você vai atingir determinados números de IOPS. E a própria VMware já tem algumas classificações. Utilize esse hardware, você vai em XIOPS. Utilize essa configuração de hardware, você vai em YIOPS. Tá ok? Esse slide eu vou pular. Ou... Ô, John, só antes de você seguir, antes de você já pegar outra coisa, algumas perguntas aqui. Explica para o pessoal o que é IOPS. Ah, ok. A gente não sabe. E aí, depois que você terminar, tem uma colocação interessante aqui do Ricardo Barbosa, que ele falou assim, aluga três máquinas por mês na OVH, por 70 doletras e monta o Lab. Explica se dá para fazer isso ou não. Então, começa pelo IOPS. O que é IOPS? Vamos lá, pessoal. O que gera performance no ambiente? O que vai fazer com que a aplicação te responda em milésimos, microlésimos de segundo? É a quantidade de IOPS que seu ambiente gera. E o que é IOPS? E o que gera? Qual é o equipamento responsável por gerar IOPS? Não adianta você ter muita memória. Não adianta você ter um processador foda de 50 núcleos de 4 GHz. IOPS, tá? Na verdade, o que vai definir a performance do seu ambiente é o tipo de armazenamento que você utiliza, o tipo de storage que você utiliza, ok? O disco, se é um disco de 7, de 10 ou de 15 mil RPM. Ou o SSD, se é um SSD Read Intensive, Write Intensive ou Mixed. E o que é o IOPS? É operações por segundo de entrada e saída de dados, ok? É a sigla literalmente traduzida para o português, tá? Mas número de IOPS, quando nós vamos projetar um ambiente, a primeira coisa que nós fazemos é analisar o ambiente do cliente para identificar qual que é o número de IOPS que esse ambiente está ofertando e se realmente o hardware dele entrega esse número de IOPS para que a gente possa iniciar um projeto aí e, por exemplo, entregar um projeto de 20, 30, 40, 50, 100 mil IOPS, mais de 100 mil IOPS, é possível entregar em um ambiente de hiperconvergência, ok? Boa, muito bem. Com relação a montar um laboratório de V-SAN em alguma nuvem, eu, John, particularmente, nunca tive paciência. Não sei se você consegue personalizar a máquina no nível que realmente você vai querer personalizar, por exemplo, criar uma máquina virtual lá com, por exemplo, 12 discos. Uma máquina com 16 discos, ok? O que me levou a adquirir o meu próprio hardware foi exatamente porque eu não tenho paciência para latência. Então, eu quero que o negócio aconteça no momento que eu clicar. E, querendo ou não, por mais que a nuvem possa ser mais em conta, ela nunca será mais performática do que você utilizando o seu próprio equipamento em casa com o SSD. Então, eu sempre vou indicar que se faça o laboratório em homelab, na sua casa. Agora, se você tentar fazer ele na nuvem e conseguir, depois você conta para a gente como é que foi a sua experiência. Eu vejo um monte de gente, vamos então fazer na nuvem, mas eu não vejo ninguém falando que fez um laboratório na nuvem. Por exemplo, eu fiz um treinamento no qual todo mundo que eu conheço, que eu tive um tete-a-tete, fez o treinamento em casa. Até hoje, eu não conheci ninguém que fez o meu treinamento, que é um treinamento básico na nuvem. E fazer um laboratório de V-SAN exige-se ainda mais recursos do que fazer o que eu lancei aí. Está respondido aí, Valdeci? Eu esqueci de alguma coisa. Não, boa, isso mesmo. Então, olha só, com relação à V-SAN, eu vou... Vamos lá, vamos focar nesse exato momento aqui. Eu vou falar de um fabricante em específico, tá? Eu vou falar da Dell EMC, ok? Nós temos aí, então, duas possibilidades de ofertar um projeto de hiperconvergência para o nosso cliente. Quais que são eles? São os appliances prontos para uso, no qual a Dell tem o VEX Rail. E eu não vou falar dele, porque o Ronaldo vai falar ele muito melhor do que eu, tá? E nós temos as plataformas certificadas, ou, propriamente dito, o V-SAN Red Node. V-SAN Red Node. É um nó preparado para a V-SAN. E o que é um nó? Um nó é um servidor. Ou seja, é um servidor homologado para trabalhar com o V-SAN. Então, falando da Dell, eu vou utilizar servidores da Dell. Vou utilizar servidores R740, 540, 740XD, ou 640. Então, eu vou utilizar servidores da Dell para que eu possa montar a minha estrutura, ok? Então, a gente tem essas duas possibilidades hoje para entregar uma infraestrutura hiperconvergente na Dell, ok? Se eu for falar da HP, HP, eu posso montar uma infraestrutura utilizando servidores da HP? Com certeza, V-SAN Red Node. O nó vai ser um servidor da HP. A HP, ela tem um apply-se pronto para uso, para trabalhar com a hiperconvergência? Ela tem também, que é o Simplivity, ok? Tem outras empresas que têm equipamentos prontos para uso de hiperconvergência? Tem também, que é a Nutanix. A Nutanix também tem o seu equipamento de hiperconvergência, ok? Esse slide eu vou pular, tá? E aqui, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre a arquitetura do V-SAN. Então, como eu disse para vocês há um slide atrás, para que se possa montar uma infraestrutura de hiperconvergência, eu vou considerar, nesse momento, que você precise de, no mínimo, três hosts. Mesmo eu sabendo que tem o 2nodes do V-SAN. Mas aí é outra parada. Hoje, todos os projetos que nós vendemos para clientes... Primeiro, eu nunca conheci ninguém que tenha vendido um cluster somente com dois equipamentos. A não ser que esse cluster esteja conectado a uma matriz, a fazer um cluster estendido, tá? Mas o projeto. Se o projeto vai se iniciar do zero, ok? Começa-se com três equipamentos físicos, três servidores, ok? E nesses servidores, você vai ter aí os discos distribuídos. Pode ser híbrido, no qual se mistura SSD com disco mecânico, e como pode ser ao flash. Nesse exemplo, nós temos uma solução híbrida, onde nós temos um SSD e seis discos mecânicos, tá? Numa solução híbrida, para que vai servir o SSD? O SSD vai servir como se ele fosse a controladora do storage, onde toda leitura e toda escrita irá passar pelo SSD. Então, você cria uma camada de cache, ok? Então, você cria uma camada de cache com todos os SSDs, tá? Ou seja, toda leitura escrita passará pela camada de cache. E aonde o meu dado é armazenado? O meu dado, nesse exemplo, vai ser armazenado nos discos mecânicos, que podem ser discos mecânicos de 7.200 RPM, 10 ou 15.000 RPM, tá? Porém, na prática, nós utilizamos de 7 ou de 10.000 RPM. O de 15.000 RPM não vale a pena, porque é um disco no qual armazena-se pouco, a volumetria dele é baixa e ele é um disco caro, tá? Dependendo do tamanho do disco, ou de 15.000 RPM, você compra um SSD, tá? Então, vamos lá. Então, esses discos mecânicos se tornarão nossa camada de capacity, ou seja, aonde as máquinas virtuais serão armazenadas. Uma vez que eu habilito o vSAN no meu cluster, a gente tem aqui 18 discos mecânicos, ok? Se a gente somar todos os discos de todos os servidores, teremos 18 discos mecânicos e teremos 3 SSDs. Esses 18 discos mecânicos se tornarão apenas um único pool de armazenamento, que é o data store do vSAN. E uma vez que todos os discos conhecem, todos os discos de todos os servidores, beleza, uma máquina virtual, a partir do momento que ela é criada no nosso cluster, essa máquina virtual, através de uma política de armazenamento, que a gente vai chamar aí de FTT igual a 1, parece ser como se fosse o RAID 1, essa máquina virtual, exemplo aqui, está utilizando recursos computacionais do ESXV2. Porém, repare que ela está replicada no ESXV1 e está replicada no ESXV3. Ou seja, eu posso perder qualquer um dos meus hosts, que meu ambiente estará 100% disponível. Posso perder disco, posso perder host, que meu ambiente vai estar 100% disponível. Porque a política de armazenamento que eu estou utilizando aqui, é o FTT igual a 1, ou parecido com o RAID 1. Então, a máquina ela é replicada, está certo? Com relação a essa política de armazenamento, o FTT igual a 1, ela está embarcada dentro da pólice padrão do VESAM. Eu posso mudar meu FTT de 1 para 2, para me ter duas perdas, posso perder dois servidores físicos? Eu posso. Eu posso ter uma política de armazenamento RAID 5 ou RAID 6 no meu ambiente? Posso. Porém, o que vai impactar? Se eu quero o RAID 5, eu tenho que ter pelo menos, no mínimo, 4 hosts. Meu ambiente tem que ser ao Flash. A minha licença tem que ser a licença Advanced. Ok? Num ambiente híbrido, eu posso iniciar um ambiente híbrido com 3 hosts, começando com a licença Standard. Ok? Ok? Ok. Vai mudar. Oi? Ah, você parou de falar. Pareceu que caiu. Ah, não. Beleza. Beleza. Bom, então, a arquitetura do VESAM, propriamente dita, é isso aí. Caso tenha alguma pergunta, pode falar aí, porque eu acho que é importante o Ronaldo entrar agora para falar um pouco aí sobre as vantagens que o VX Rail tem em cima aí do VESAM, mas sabendo-se que o coração do VX Rail é o VESAM, mas porém o VX Rail tem algumas vantagens aí em relação ao VESAM. Tem só uma pergunta aí, o John Leandro perguntou se a rede que você vai montar o VESAM é uma restrição para a utilização da quantidade de IOPS planejada e suportada pelo ambiente. Sim. Obviamente, ambientes híbridos, pode-se ter rede gigabit, pode-se ter, está escrito na documentação da VMware que pode-se ter. Porém, nós podemos ter ambientes híbridos de 4 mil IOPS, 10 mil IOPS, 25 mil IOPS, 40 mil IOPS. Se eu não me engano, é uma faixa de classificação do VESAM que se chama HY8. Se eu não me engano, chega aí a 40 mil IOPS. Nesse ambiente em si, eu não consigo entregar 40 mil IOPS em uma rede de gigabit. Eu tenho que usar a rede de 10 giga. Todos os projetos que nós entregamos hoje, sempre colocamos portas de 10 giga. Então, se o cliente não tem suíte de 10, ele adquire novos suítes, ou com todas as portas de 10 giga, para que possa atender o projeto. Posso complementar, John? Pode. Uma experiência prática. A primeira coisa de VESAM com híbrido é que ele, com 1 gigabit, é limitado a 8 nós, tá? Ele não escala totalmente toda a capacidade de nós do VESAM. É a primeira limitação. E o que acontece, e tem que dedicar a porta para a VMQR de VESAM com 1 giga. Ou seja, você não vai poder misturar tráfego entre VESAM, email e VMQR de management ou qualquer outro tráfego. Ou seja, você vai ter que ter duas portas, claro, você querendo ter redundância de tráfego, você vai ter que ter duas portas dedicadas ao VESAM nessa configuração. E uma configuração, como você está falando já, o híbrido, mas é bom salientar também, que a configuração ao flash de 10 gigabits é obrigatório, mas pode fazer mix de tráfego. Sim, sim. Agora, minha experiência, obviamente que você também, você já montou em algum ambiente híbrido que utilizava-se portas de 1 giga? Cara, montei, mas foi nas quebradas de 2000, essa brincadeira. Ah, não. Então foi quando lançou. Exatamente, porque quando a rede de 10 gigabits não era um padrão. Eu já peguei ambientes aonde que você falou muito bem. 10 gigabits para o VESAM em placas dedicadas e gigabits por pouco tempo, mas já aconteceu. Entendi. Porque, por experiência própria também, tem esses switches hoje que tem 24 portas de gigabits, mas tem as portas de 10 que ficam na frente, as portas de 10 que ficam atrás e ainda te dá a possibilidade de comprar um módulo com mais duas portas de rede de 10 gigabits. Então você consegue fazer um bem bolado dependendo do número de hosts que vai ter o seu cluster e adquirir aí um switch mais em conta, porém, com algumas portas de 10 gigabits. Todos os projetos que a gente teve até hoje, mesmo sendo híbrido, eu utilizei aí portas de 10. Hoje é meio que um padrão. Acho que tem pergunta aí também. Qual que seria a pergunta? Tem mais uma que é para a solução de hiperconvergência, a licença do VESAM é obrigatória? Ficou meio estranha a pergunta, mas eu acho que é mais para perguntar a obrigatoriedade da licença do VESAM para montar esse tipo de ambiente. Sim, com certeza. Vou dar um exemplo aqui desse cluster aí. É um cluster com três servidores. Vamos supor que esses três servidores com dois processadores cada um, eu precisaria aqui de seis licenças do VESAM. É uma licença por processador. Seis licenças. Beleza, tem mais uma, o John, que é o Eusebio, perguntou. Ah, então, quem tem storage atualmente, ele serviria apenas para backup, já que ele não teria serventia nenhuma nesse cenário? Está correto isso? Vamos lá. Um projeto de hiperconvergência, ele sempre vai se dar num momento de refresh tecnológico. É um momento no qual o storage já chegou na garantia limite, um momento no qual os servidores chegaram na garantia limite, tá? E aí o cliente tem aquela opção, eu compro uma nova infraestrutura com storage físico e servidores novos, ou eu compro uma solução hiperconvergente, tá? Então, é nesse ponto aí, na maioria dos casos, isso não é regra. Mas na maioria dos casos, um projeto aí de VESAM, ele se dá quando se tem assim um refresh tecnológico na infraestrutura do cliente. Então, eu posso utilizar esse storage mapeado no meu ambiente? Eu posso usar para backup? Posso usar para backup. Posso usar para rodar algumas máquinas rituais, por exemplo, de homologação? Posso usar. É só, se for, por exemplo, se for um storage fiber channel, nós teríamos que colocar algumas HBAs fiber channel nos servidores da hiperconvergência para que ele pudesse se comunicar aí com esse storage legado do cliente, caso o cliente queira utilizar esse legado, né? Vão ter muitos storages legados em clientes e bons, né? Vão ter muitos storage aí VNX parado, o que é bom, vai ter muito TRIPAR parado, o que é bom, vai ter muito competitive parado, vai ter muito ecológico parado. Pode se dar, sim, uma vida útil para esses equipamentos legados do cliente. Normalmente, em todos os projetos que eu faço, eu sempre uso o ambiente legado do cliente como um ambiente de DR, um ambiente de disaster recovery, um ambiente de homologação. e qual que é a ferramenta base que eu uso para isso? O VIN. Como o VIN, ele faz replicação, eu consigo replicar as máquinas de produção que estão na hiperconvergência, eu consigo replicar elas para esse ambiente legado do cliente, né? Para ter aí uma segurança a mais no ambiente do cliente, tá? Beleza. Aí, agora o John vai... Tem uma última pergunta aqui que é do Facebook, ó. O Jonatas Rocha perguntou, a adição de mais discos ou reposição de discos defeituosos pode gerar uma certa latência no cliente VC? Como é que isso? Como é que funciona isso? Deu um pau no disco. Como é que eu faço para trocar? Conta aí para a gente. Acho que essa é a pergunta. No V-SAN, a gente tem a guia de... No VEM, vamos dizer, a gente tem uma guia de monitoramento e dentro dessa guia de monitoramento a gente tem uma guia exclusiva para o V-SAN, onde nós temos ali toda a saúde do nosso cluster, que é a parte de health, tá? Caso aconteça alguma falha em algum disco da camada de capacity, é simples trocar. A gente vai trocar o disco, vai fazer a resincronização e aí vai haver aí um certo período para ele fazer esse leveling, para fazer essa restauração de dados nesse disco que foi trocado, tá? Agora, se for um disco da camada de cache, pode dar uma dor de cabeça a mais, tá? Então é por isso que você tem que ter um ambiente bem projetado, já pensando que você pode perder ou um disc group, ou perder o equipamento completo, tá? Nessa apresentação, assim, a gente está fazendo o geral, tá, pessoal? O geral, tem coisas a mais por trás aí, que para gerar performance e disponibilidade do nosso ambiente, é importante que tenha mais de um disco group dentro do nosso ambiente aí de V-SAN, né? Mas é isso, pode gerar uma dor de cabeça caso seja aí algum disco de cache e seu ambiente não esteja preparado para sofrer esse tipo de pane, tá? Obviamente, todos os projetos que são desenhados do zero, eles estão contemplando essas falhas. Tanto falhas de discos mecânicos ou... ...da camada de cache, ou até mesmo um host, dois hosts, seja o que for, tá? Então, isso é feito no ato do desenho do projeto, tá? Passando todas as possibilidades para que o ambiente do cliente aí não fique impactado por algumas perdas de discos ou até mesmo um nó completo, tá? Bem, meu nome é... Bem, pessoal, meu nome é Ronaldo Costa, sou consultor sênior de implantação da VMware, trabalho na VMware no escritório de projetos, e basicamente a minha função dentro da VMware é desenhar e implantar projetos dos mais variados produtos. Hoje a minha especialização é hiperconvergência, hypervisor, NSX e automação. Então, minha função hoje em dia é desenvolver projetos de desenho e implantação nessas áreas de conhecimento. Bem, vou continuar então. Bem, qual é a principal... A primeira principal diferença entre um Red Node, por exemplo, de outro fabricante, um Red Node Dell e o VxRail? É a parte de automação e a parte de gerenciamento dele. Como vocês devem ter percebido na pressão do John, no momento que você habilita o Vsum e coloca ele para a operação, você tem uma camada a mais de gerenciamento, que é o Vsum. Na camada VMware, que também você já tem. Ou seja, você gerencia o componente Vsum junto com o componente Vsphere. H, DRS e a parte de redes. Então, o que o VxRail traz adicional? A automação dessa gerência. Uma integração hardware e software mais completa, aonde que a gerência do nó vai para o Vcenter. Ou seja, você ganha uma aba, você ganha uma nova opção dentro do Vcenter, aonde você gerencia o hardware, aonde você vê também opções de próprio disco mesmo, a controladora, a parte de elétrica, ou seja, você vê quanto um nó está consumindo, temperatura e outros detalhes de hardware. E também a automação de instalação e atualização. Ou seja, quem entende um pouco de Vsphere, sabe que quando você gerencia o ambiente, você tem que se preocupar com patch de host, patch de HBA, patch de, por exemplo, controladoras, e outras coisas mais. No VxRail, a grande diferença, e patch do próprio SXI e patch do Vcenter. A ideia do VxRail é que tudo seja feito de uma maneira automatizada e com uma única etapa. Ou seja, todos os componentes fazem parte de uma única solução, desenhada e gerida pela VMware e pela Dell, aonde que, por exemplo, o processo de atualização é pegar um binário do nosso site, e com esse binário, toda a plataforma será atualizada, com poucos cliques de mouse, de um ambiente status suportado, totalmente suportado em todos os seus componentes, para outro ambiente totalmente suportado em todos os seus componentes. E uma outra funcionalidade, que eu estou trazendo um slide para vocês aqui, é o projeto Dimension, que foi lançado, foi anunciado no VMware, que é basicamente você conseguir também adquirir hardware e software gerido pela VMware e pela Dell, como serviço. Eu tenho que dar uma olhada, existe uma página sobre isso, já está em Tech Preview, não está disponível, basicamente, mas a ideia desse projeto e a ideia dessa situação seria, hoje você compra máquinas virtuais, você compra serviços da nuvem, e não compra, e no teu on-premises? No on-premises você basicamente faz leasing de servidor ou compra servidor up front no seu CAPEX. Então a ideia do projeto Dimension com o VxRail é também o servidor entrar como serviço, ou seja, hardware as a service, gerenciado também pela VMware e pela DMMC. Alguma dúvida até aí? Acho que por enquanto está tranquilo. Ótimo. E o que vem com o VxRail? Que, por exemplo, não viria com um Red Node. Por exemplo, a licença do vCenter Server, caso você opte em usar Embedded, ou seja, existem duas formas de você trabalhar com o VxRail, que é basicamente com o seu licenciamento que você existe ou com o licenciamento do VxRail. Então, quando você adquire o VxRail e você usa a opção licenciamento VxRail, você tem o vCenter e tem o login site. Sendo que, da mesma forma que existe limitações, por exemplo, em alguns pacotes da VMware, com o VxRail, nesse licenciamento, o VxRail tem que gerenciar o cluster VxRail. Você não pode, por exemplo, adicionar servidores de outra marca ou servidores atuais que você tem. O próximo é o VxRail Manager, que é basicamente a plataforma de que a gente se integra ao vCenter para te dar todas as informações de hardware e de serviços que você encontraria nas ILOs e nas iDrex. Alguém sabe? ILO e iDrex são as plataformas de hardware que você gerencia remotamente um servidor, ou seja, para ver temperatura de processador, temperatura de ambiente, status de disco e outras coisas mais. E a parte de suporte remoto, que você tem a opção de instalar um serviço na sua rede, a qual ele é proativo. Ou seja, se um disco queimou, conforme a pergunta que foi feita aí, muito bem respondida pelo John, na teoria, sua plataforma de monitoramento, seja um V-Hops, seja um Xabix, ou seja lá a plataforma que você tenha, ou você mesmo, teria que, basicamente, ver esse disco, ligar para o fornecedor e pedir um novo disco e esperar X dias. Eu já trabalhei em projetos aonde, simplesmente, o atendente da Dell EMC chega na portaria com um disco novo, ele já tem os seus contatos, dizendo, disco tal, falhou, estou aqui para a troca. Isso já aconteceu. E, por último, opções de replicação. Uma já vem com a licença do BaseFit, que é o BaseFit Replicator, e o outro, o RecoverPoint 4VM, que seria uma solução parecida, como muito bem citado aí pelo John, do Vim Replicator, que é, basicamente, você conseguir criar um ambiente de disaster recovery fazendo replicação das máquinas virtuais com qualquer RPO e qualquer RPO. basicamente, aqui falo um pouco de proteção de dados, ou seja, como funciona. Eu tenho, basicamente, três opções no VxRail. A primeira delas, até vou mostrar um slide muito rápido, que é ativo-ativo, e, conforme falamos também, que é de longe a solução mais barata para você montar uma infraestrutura ativa-ativa entre dois data centers. eles, inclusive, tem quatro bancos brasileiros grandes e dois bancos chilenos que usam isso como sua solução para muitas aplicações como solução de disaster recovery mesmo, ou seja, eu tenho, por exemplo, quatro nós de um lado, quatro nós de um outro, quatro, dez, vinte, até o máximo que a plataforma suporte por cluster, inclusive pode até ser multi-cluster, e a replicação síncrona desses dados, ou seja, se o dado, se a VM, conforme muito bem explicado pelo John, foi escrita no host 1, ela vai estar, no site 1, ela vai estar com a mesma cópia fidedigna no host 2, no site 2, ou seja, você consegue, inclusive, dar outro nível de serviço para a sua empresa, outro patamar, ou seja, outra maneira de você proteger esses dados. O RecoverPoint for VM, que é basicamente a replicação em qualquer ponto do tempo, e o Vasefee Replicator, que são os cinco minutos. Basicamente, o que você tem com o VxRail Manager, que é o indiferencial bastante interessante, é a automatização de tarefas, ou seja, você pode fazer o deploy da infraestrutura com poucos cliques, e inclusive adicionar novos nós automaticamente, vamos supor que hoje tem uma infra com sete, oito, nove nós, você compra nós novos, o próprio VxRail Manager faz toda a orquestração correta para que esse nó entre no seu ambiente, atualização, conforme eu falei para vocês, o processo de atualização deixa de ser um kit Lego, atualize seu ambiente, para ser um único clique, com um pacote gerido pela VMware e pela Dell, e saindo de um estado suportado por todos os componentes, para outro estado totalmente suportado pelos componentes, monitoramento, inclusive com MPs, que seriam Management Packs para soluções como Log Insight e Verox, soluções da VMware de monitoração e análise de logs, e suporte direto dos dois fornecedores como um só. Ronaldo, tem uma pergunta do Giovanni, ele perguntou naquele caso que você estava explicando sobre o Strategy Cluster, ativo-ativo, se você acha que esse tipo de ambiente acabaria com o Site Recovery Manager da VMware. Na realidade, não. Uma coisa não interfere na outra. O Strategy Cluster é uma solução de replicação, na qual você está garantindo que o dado que está no Site 1, está no Site 2 de maneira síncrona, ou seja, o Acknowledge da escrita do dado, ele só acontece quando os dois sites dão ok, diferentemente de uma replicação assíncrona, que o dado que está escrito no Site 1, já é dado ok, que o dado está fidedigno. E, assincronamente, ou seja, em outro tempo, esse dado é replicado ao Site 2. E o Site Recovery Manager é a solução de orquestração de desastre, que usa replicação síncrona ou assíncrona como método de mover o dado. Ou seja, se eu pudesse colocar o Strategy Cluster com o Vsum ou o Vplex, ou soluções de histórias como o Vplex, eles movem o dado. O SRM diz, deu problema, quais VMs sobem na ordem adequada, eu tenho que quebrar réplica, eu não tenho que quebrar réplica, se, por exemplo, tem troca de IP, eu não tenho troca de IP, executa o Scripts, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu tenho que subir uma aplicação de três camadas, onde tem web application e banco. Qual o primeiro servidor que eu tenho que subir? Banco de dados. Esse banco de dados, ele tem scripts de inicialização? Tem, o SRM executa. Eu posso checar se o banco já subiu corretamente com o SRM? Posso. Aí vem o servidor de aplicação, a mesma coisa. E, por último, o servidor web. Então, conseguiu entender a diferença da abordagem dos dois produtos? Acho que ficou claro aí para o Giovanni, ele já falou que entendeu, sim. Perfeito, ótimo. Então, e basicamente, como o John falou muito bem no slide dele, com o VxRail e com o Vsum, você, basicamente, aproveita todo o conhecimento e todo o investimento que você já tem em VMware. Com o próprio vCenter, você ganha um painel único de visualização, a interface do vCenter, que a gente já conhece, e VxRail Manager, onde você tem instalação e upgrade com orquestrado, suporte a DMC remoto e software de visibilidade opcional. E aí, por último, que são os opcionais do licenciamento VMware, vem um tão aclamado VHOPs, que é a parte de monitoração e plano de capacidade do ambiente. Nós temos clientes com VHOPs economizando milhões e milhões de reais só fazendo o right sizing, ou seja, só olhando o ambiente e recuperando espaço ou CPU ou memória que não está em utilização, mas foi pedido. e o VRealize Automation, que isso até é um produto muito interessante, que é um produto muito extenso, aonde basicamente você pode criar um catálogo de self-service pelo seu time de TI ou o seu time fora de TI a pedir serviços. Imagina hoje, para você instalar uma máquina virtual e até entregar ao seu objetivo, ao seu cliente final, você tem 15 etapas. Desde aproveitar o template, pedir IP, botar em monitoração, botar em backup e tudo mais. O VRA permite que você faça tudo isso de forma automatizada e também orquestrada. Então, basicamente a pessoa pede, você pode ou não aprovar, a máquina virtual ou o serviço está disponível para você. O Ronaldo, tem mais uma pergunta do Leandro, ele perguntou qual a diferença do Recover Point for VM e do VASphere Replication, sendo que o VR é nativo do VASphere, né? Sim. Tem duas diferenças, a principal diferença, são duas basicamente, mas a principal delas é o Pointing Time, ou seja, qual é o ponto do seu RTO que você quer colocar para a replicação. No VASphere Replicator tem um mínimo de cinco minutos, ou seja, eu não consigo colocar um Recovery Time Objective com menos de cinco minutos. Ou seja, precisa de um minuto, ou seja, a VM tem que replicar de um em um minuto. Infelizmente, é uma limitação do VASphere Replicator, eu não consigo. O Recover Point for VMs, sim, eu consigo. Essa é a principal diferença. Ah, beleza. E a segunda diferença básica é que o Recover Point for VM tem um pouco de orquestração dele para essa parte de escolher a ordem de máquinas virtuais. não é tão completo quanto o SRM ou quanto o VIM, mas tem essa opção também de orquestrar. Mas, e o VASphere Replicator, ele somente faz a replicação. Ele exige o SRM caso você queira orquestrar o failover. Isso está claro, gente? Ou estou sendo muito complexo ou estou indo muito rápido? Eu acho que ficou claro aí para o pessoal. Ótimo. Meu penúltimo slide, basicamente, é que existe um mito que HCI, o primeiro caso de uso de HCI era VDI. Bem, é falso. Hoje, a VMware tem suporte a dezenas de aplicações ou centenas de aplicações, tanto tradicionais como aplicações cloud native, executando em HCI, executando em VXRail ou em RedMode. Alguns exemplos estão aí na tela, como, por exemplo, SAP, Exchange, Dynamics, SQL Server, Oracle, inclusive com soluções de strategy. Deixa eu ver aqui. Bem. Vocês ainda veem minha tela ou não? Dá para ver, sim. Tá. Por último, vou mostrar para vocês essa parte de strategy cluster. Como ele funciona? Como, basicamente, você faz? você tem nós no site 1, nós no site 2 e o vCenter executando no site 1. Certo? Conforme está aqui. Uma tecnologia de extensão de rede, porque você tem que ter as mesmas vilãs que estão no site 1 no site 2, porque as máquinas virtuais, em teoria, vão executar nos dois sites. Certo? como a gente tem aqui. Fazendo a replicação de metadados, eu tenho o tráfego saindo por um único site, mas eu posso ter máquinas virtuais executando em ambos os sites, para não ter aquela situação onde eu tenho 300 VM executando no site 1 e 0 VM executando no site 2. Você pode dar uma boa utilização para esse seu ambiente. Basicamente, no momento de falha, o que acontece? Existe uma detecção no ambiente dessa falha. O vCenter, ele é movido via HA para o site 2, conforme está aqui. Pode ser o SRM, pode ser ações manuais para que a rede seja configurada no outro site, ou existe uma solução maravilhosa chamada NSX, que até, se for o caso, a gente pode entrar em uma outra apresentação sobre NSX em multisites, que é muito interessante. Mas, basicamente, você tem alguma ferramenta ou algum processo para orquestrar a sua rede e o Witness Host, que é basicamente um host no terceiro site que fica vigiando os dois sites e fica fazendo replicação de metadados. O HA basicamente faz as máquinas virtuais funcionarem novamente. Testes reais, tá? Isso dá um time de dois a três minutos. Quatro no máximo. Mais o tempo de aplicação executar. Basicamente é isso, pessoal. Obrigado a todos aí. Eu volto para o John. O John, acho que você tinha até uma pergunta, né? Eu deixei para você fazer ao vivo aí, para a gente ir conversando e finalizar. tem mais experiência aí com relação ao Vex Rail, né? Ronaldo, me ouve bem? Sim, sim, com certeza. É possível fazer upgrade de somente componente de disco no Vex Rail em vez de você ter que adicionar um nó a mais no ambiente? Sim, perfeitamente. É possível sim. É possível, né? Se você comprar a solução, por exemplo, com um disco de, por exemplo, um disco de caching e quatro de capacity, por exemplo, você vai ter aí no mínimo, no mínimo, quatro, cinco, alguma, dependendo do modelo. Depende do modelo, ok. Mas é possível, né? É possível sim. Tem uma pontinha para isso, tá, John? Eu não posso comprar um disco para o servidor 1, tá? Não, sim, claro. Mas é possível sim, perfeitamente. É possível fazer upgrade. E o VX Rail Manager orquestra isso, tá? Basicamente, apenas acrescenta o disco na conta correta e o próprio VX Rail Manager ou cria ou amplia os disc grupos. Tá, outra pergunta. No caso de clusters estendidos, a gente tem o site 1, o site 2 e temos aí, teoricamente, o site 3 que vai fazer aí a testemunha, certo? Isso, exatamente. O witness. É isso. essa testemunha, ela pode ser um SXI virtual ou eu tenho que ser, eu tenho que ter necessariamente esse terceiro host no meu ambiente aí? Às vezes, não precisa estar propriamente dito no terceiro site, correto? Assim, vamos lá. Ótima pergunta, uma pergunta que muitos clientes fazem e tenho certeza que deve ser a pergunta de uma boa galera que está aí. o que acontece? Pode sim ser uma máquina virtual, existe um OVA, witness host, isso já existe, ou seja, está prontinho para você usar no seu SXI e, detalhe, um host físico pode ter dezenas de witness. Por exemplo, você pode comprar aí um site 3, por exemplo, sei lá, vamos no exemplo site 1 e site 2, Divi Equinix e site 3, por exemplo, é a Embratel. Você pode comprar um host físico na Embratel com um tamanho pequeno e colocar, e você tem, vamos por, 10 clusters, 10 clusters e strategy nos dois sites, Divi Equinix. Você pode ter os 10 witness na Embratel dentro de um host físico, isso não é legal. Bacana. E, só respondendo rapidinho, acho que o tempo já está até estourado, se você falou do site 3, o site 3 é muito importante, gente, porque o witness ou a testemunha, conforme falado pelo John, ele é, ele chama, ele chama, ele chama domínios de falha. Então, como é que funciona o v-sense strategy? O site 1 é um domínio de falha, site 2 é um domínio de falha e o witness é um domínio de falha. O que isso implica, rapidamente? Isso é um tema muito mais complexo, mas rapidamente é, no v-sense strategy apenas um domínio de falha pode falhar. Ou seja, o site 1 falhou, eu tenho que ter o witness e o site 2. O site 2 falhou, eu tenho que ter o witness e o site 1. O witness falhou, nada acontece. Então, é importante no sizing de strategy cluster, o witness está bem localizado. Inclusive, não só com o v-sense, mas com qualquer solução, como o v-flex, outras soluções de replicação de carga, eles também exigem witness. ótimo, obrigado. Só para encerrar aí, uma última pergunta, até sobre strategy cluster, o Ronaldo e o John, qual que é o requerimento de largura de banda mínima entre os sites para você montar um strategy cluster? Foi o Leandro que perguntou. Essa aí é 10 gigabit e 5 milissegundos de latência. Exatamente. Eu falaria mais da latência. Exatamente. A latência é algo muito mais que a banda. Os 10 milissegundos de roundtrip é fundamental. Isso seria 5 ida e 5 volta. Isso. Porque banda em si, a gente pode até conversar, pode falar, pode até ter técnicas para ajudar isso. eu tenho solução de acelerador de One, eu tenho Velocloud, ou seja, a banda tem conversa. MT1 não tem conversa. Verdade. Beleza, pessoal. Então, assim, muito obrigado aí, John. Obrigado, Ronaldo, pela presença. A gente vai encerrar aqui, né? Então, pessoal, muito obrigado aí todo mundo pela presença, pela quantidade de perguntas que a gente teve. Foi bem legal. Bastante interação com todo mundo. E é assim, é assim que a gente, ainda essa semana, a gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube. Então, quem perdeu, pode ver lá. Quem quiser rever para entender melhor os conceitos, também pode ver lá. A gente está sempre disponível, a equipe do Vibralback está disponível também no Twitter, no Teletran, a gente está sempre lá online. É isso aí, pessoal. Siga a gente, curta, compartilhe, espalhe a palavra aí para a gente conseguir deixar o nosso projeto aqui maior, ter um alcance maior aí para todo mundo. Beleza? Obrigadão, galera. Até semana que vem. Valeu, muito obrigado aí por todos. Falou, obrigado. Obrigado e boa noite. Valeu. Valeu, pessoal que estava online, sobe a música aí. Falou, valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.